Música Olá a todos sejam bem vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Uncharted 4 A Thieves End ou The Lost Legacy a dupla de jogos que acaba de ser no PC e malte isto é um luxo como eu costumo dizer temos vindo a receber este ano uma média de pelo menos um jogo por mês adaptações exclusivas da Playstation no PC eu se fosse jogador exclusivamente de PC como já fui aqui há uns anos atrás estava neste momento muito satisfeito com esta política da Sony enfim, impecável é pena Uncharted 4 quem não jogou os anteriores vai perder bastante da história de Nathan Drake mas estamos perante uma grande aventura que eu já joguei por Uncharted 4 podem até ver a análise do canal hoje é só gameplay como eu costumo trazer só para vos mostrar um cheirinho daquilo que vocês podem encontrar na adaptação de PC esta foi feita pela Iron Galaxy Studios obviamente juntamente com a Naughty Dog para adaptar então ao PC já temos data para o Miles Morales Spider-Man Miles Morales em Novembro portanto Outubro Uncharted tivemos em Setembro em Setembro o Last of Us tivemos baixos títulos este ano que até já perdeu Spider-Man em Agosto enfim todos os meses um joguinho da Playstation no PC vamos então ver aqui rapidamente a história isto é basicamente o mesmo jogo adaptado com todas as opções estou a estrear e nem sequer corri o jogo só a configuração inicial não quero nada lembro-me de trazer vários vídeos disto para o canal até joguei a versão multiplayer lembro-me da altura que o Rico fazeres foi muito engraçado o que é que eu ia a dizer é um gameplay pura e duro temos a ir a dizer adaptação ao PC com todos os filtros todas as resoluções todas aquelas adaptações ao monitor etc que vocês podem adaptar ao PC portanto têm sido muito elogiadas as adaptações dos jogos de Sony ao PC e espero que este Uncharted seja mais um dentro desse conceito quem conhece Uncharted? não vai encontrar aqui nada de novo obviamente tal como eu não vou encontrar mas este é o início lembro-me que o Drake mais o Sam num barco uma perseguição começa logo muito bem isto não é realmente não bom só baixar um bocadinho o som está muito alto para mim bora começa logo assim o jogo é imbecável aqui o tutorial é basicamente uma perseguição vai alguém que dispare se a favor malta isto é uma aventura adoro a série como é que é possível o Sam com estas ondulações estar agarrado só com a mão ali ao barco claro vais ao tapete a disparar com uma mão é agarrar-se com a outra quase que a surfar literalmente no barco com essa tempestade mas pronto ora eu não faço nada vou sempre em frente bem este barco anda que se faz ai direção à ilha bem o nosso barco também é um tem que blindado ou então não ou então não pronto já fomos super fluido super fluido oi 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 Eu posso fixar, só cobre-me! Ai, Headshot! Isto não está com mira automática, portanto... Tá, tá? Ué! Quitamos! Os barcos são automáticos. Quando perdem os condutores de arranco, é? Vamos embora! Acelera! Oxe! Ai, Rocha! Ai, Rocha! Ai, Rocha! Ai, Rocha! Ai, Rocha! Aqui embora! Coloque-os por nós! O melhor que eu posso aqui! Nathan, rápido! Apenas só! Na sua direita! Cuidado! Nathan! Nathan... O que vamos fazer com você? Você deve estar cansado destas leituras. Eu sei que estou cansado de jogar... Agora tenho que ficar aqui em casa, mas o jogo está com a versão também portuguesa. Ok, portanto... Todos os jogos da Sony... Jogos da Playstation são adaptados... A nossa língua. Eu não vejo porquê que eu sou a única que está cansado. Porque você começou a luta! Ele não me daria o meu livro. Eu te disse que deixar esses livros na sua sala. Você só tem a culpa de se culpar. Não dá o direito de simplesmente pegar-me? Isso dá-te o direito de começar a jogar-me? Isso dá-te o direito de jogar-me? Mas não foi apenas sobre o livro. Oh... O que foi então? Não, eu vou salvar-me para confesão. É muito gira a forma como o Sam é introduzido na série mais tarde E como a Naughty Dog explica nestes flashbacks Como é que Sam existe sem ter sido referenciado nos primeiros jogos, por exemplo Vamos embora Bom, eu não vos queria estar a mostrar muito Porque isto obviamente são spoilers O jogo é todo história Eu também não vos podia mostrar o jogo sem estar a mostrar a história Mas de qualquer forma Eu se calhar vou fazer outra coisa Em vez de estar aqui a mostrar-vos Vimos um bocadinho do início Obviamente estamos aqui a mostrar-vos texturas Eu tenho isto tudo em Ultra O meu computador felizmente ainda se aguenta bem com as definições Eu não mexi em definições, estava em automático Portanto, vamos voltar ao menu Portanto, isto é o mesmo jogo E vamos experimentar no instantinho Provavelmente vamos ver outra introdução Que é o Lost Legacy Para quem não se lembra Lost Legacy Não controlamos a Nighter's Rank Mas sim a Nadine E a Klo Ah, ainda foi tempo Klo Fraser Bom, cá está Português Eu gosto das versões Como sabem Sempre Originais Então, mas já tinha escolhido Ah, ele muda Lost Legacy Ok Story New Game Direito Continuo Empty slot E então A aventura que começa Isto é a Índia Primeiro sou eu Paquistão Esta também é muito gira Esta aventura Temos narrativos E mesmo A ação Cá está a Klo Boa, estamos com problemas de som O que passa Houve aqui um problema qualquer Com o som Volumes Está tudo bem Bom Vamos dar-se aqui para a cinemática Vou-vos mostrar o gameplay Algum motivo Agora já há som Os vestes Deixa lá ver Vamos seguir atrás da minha Já se ouve agora As pessoas Mas pronto Isto é só para vos mostrar Um bocadinho Só um cheirinho Quando a vez O jogo é lindíssimo Temos que seguir Então Você é Ganesh Quanto 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 A gente Pensa que a gente Somos o turista Que é ter a fotos Connosco Com licença Já lhe roubou a câmera Não me equivocam Decenta técnica Mas eu gostaria da minha Ganesh Por favor Começa um noxidinho Bora Um tesouro Estou a ver ritmos diferentes Começamos Uncharted 4 A abrir Naquela perseguição E aqui Um pace É muito mais Exploração É muito perigoso É muito perigoso É muito perigoso É muito divertido Você precisa se escravar Eu tenho um pedaço Em casa 300 rupes A melhor pedaço De toda a india Ok Não obrigado Eu preciso ir na este carro É uma ideia É uma ideia Eles Eles machucam Eles Escute Eu preciso ajudar Meu amigo Ok Eu digo Quando eu chegar De volta Pizzas É para mim Com certeza Com certeza Com certeza Laura Bailey Muito cheiro Malta Eu não vos vou mostrar Muito mais Deixem só ver Se temos aqui Só um bocadinho De ação Se não jogaram Este episódio Mesmo que não tenham Jogado os primeiros Eu acho Que esta aventura Dá para jogar Ok Acho que temos Ação fortiva Deste momento Com ela Se bem Se bem me lembro Deixem a encontrar Esta porta Ok Porta Reda Isto é isso Ok Melhor do nada Aqui vamos É apenas um Descobrimento Nada Que você não pode esta é a primeira parte é muito muita ação furtiva sempre com muitos secretos um ambiente brutal ele vai me ver né meu deus vamos por aqui só atenção ao detalhe se estou aqui há as voltas já não estou perdido mas pronto e será que eu consigo passar por ali mas calhar tem que ir por ali que é que ele diz aqui opa eu já estou dizendo que está com a dor ele vai me ver Ei, onde você mora? O que? Você é morto? Respira-o! Eu disse onde você mora? Eu estou no meio de algo Você pode esperar Sim, senhor Me encontre dentro Entendido Você, comigo Você manda a arma Senhor, o que é ela? Eu apenas me deixei Você ouviu ele Sorte Caraças Sorte deles, não é? Ok, encontramos Agora é preciso é Chegar lá Aqui Ok Já podemos correr e tudo Ui Acho que vais embora Adeus A tal porta Tínhamos que encontrar Um já está É difícil Bora, está feito E agora Mistério Vamos chegar por aqui Balthas Espero que tenham gostado Deste gameplay É só um cheirinho Aqui ao início Para vocês Quem não jogou Quem não teve A oportunidade de jogar Esta série Na Playstation A oportunidade de jogar No PC A começar no quarto episódio E a respectiva expansão Expansão stand alone Mas acredite Malta Isto é um grande jogo É uma grande série Das minhas séries favoritas Ligam nos comentários O que é que acharam Desta versão Deixem um like Para ajudar a partilhar este vídeo E vemos no próximo vídeo Grande abraço O que é que acharam O que é que acharam É que acharam O que é que acharam O que é que acharam É a mesma coisa